Bom dia a todos. Durante a manhã de hoje, o Banco da Reserva Australiana divulgou as minutas da reunião de política monetária de agosto. As minutas mostraram projeções positivas de crescimento do PIB e não apresentaram qualquer indício de que possa haver novos cortes da taxa de juros durante este ano. O ambiente político seguro e as obrigações com rendimentos superiores à maioria dos partos do G10 podem manter o dólar australiano resiliente e beneficia-lo. Os dados do emprego anunciados na próxima quinta-feira são o próximo indicador relevante para o dólar australiano. Hoje, nos Estados Unidos e no Reino Unido, o índice de preço no consumidor é em julho. É esperado que o índice britânico permaneça inalterado, mas nós consideramos que é possível que o resultado atual supera a previsão e a taxa aumente, suportada pela recente percepção da livre-extralina. Na Alemanha, estudo ZIW para agosto. O que poderá ser benéfico para o euro. A IronFX deseja-lhe bons negócios e uma excelente semana.